E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar que é seu amigo Alexandre Marvila Mais um vídeo aqui do canal Olha aí nosso periquita Nosso periquito fêmea, nossa periquitinha cintilante Coisa linda, né? Deixa eu mostrar ela Aí, ó Palmachão Casal lindo, maravilhoso Olha ela aí, deixa eu descer aqui a câmera Aí Gente, ela fez muda agora, saindo de muda Renovou a plumagem no caso Olha que coisa linda, pessoal A plumagem dela tá ficando Um verde vivo Com a face amarela estendendo para o corpo Uma linda cintilante A barbela branca com violeta, pessoal Violeta por baixo E branca por cima Uma mistura de violeta com branco Característica do cintilante A barbela é aquela manchinha ali do lado Ele tá com bigodezinho Olha que coisa linda Esses dois aqui estão cruzando Eles já estão já acasalando Esses dois aqui, ó Em breve teremos novidade aqui no canal Esse casal aqui Olha essa fêmea aqui, pessoal Como é que tá prontinha Olha a carúncola A carúncola a gente costuma falar que é o Em cima do bico ali, o nariz Ó, marronzinha Ih, eu vou ter que tirar aquele saco ali, ó Que eles estão comendo saco, ó Eu coloquei o saco da chuva por cima, ó Já vou ter que tirar esse saco daqui Tentar tirar aqui Como é que é esse bemol? Você não pode comer saco, não Estão rolando saco aqui, ó Você pode fazer mal pra eles Coloquei cada chuva aqui Pra evitar que caia a chuva aqui dentro Aí, coloquei pra cima Feito Coloquei o papelão aqui na lateral Esses dois aí também, ó Esse bemolada Azucobal, olha que lindo Saindo de muda Olha que cor maravilhosa Olha a marcação ali As bolas, né Preta Que perfeição Olha aí Essa aqui, pessoal Com certeza ela tá com ovo já Começou a subir Descer o rabo, né Ali Embaixo da croaca ali Ela mexendo muito Já é um sinal de ovo Tá enxadinha, ó A croaca dela Cruzou aí várias vezes Essa semana aí É a sol, pessoal Ó, se você gostou Se vocês gostaram desse vídeo Deixa um like Um comentário Olha a nossa cintilante Deixa eu pegar ela Pelas costas aqui Tentar, né Ah, pelas costas ali, ó Deixa o comentário Um like Aquele comentário bacana Aí no canal, beleza E compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Um forte abraço do amigo Valeu Tchau 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 Tchau